boa para nós minha família o quarto round está no ar novamente de cara nova vocês percebem aí nosso cenário lindo elegante e hoje temos a presença ilustre de uma lenda do funk paulista mano monstro sagrado DJ Puffe o irmão ligado de coração por ter colado aqui tá ligado satisfação cada vez mais o rap e o funk tá unido não é não irmão parabéns pelo trabalho que vocês vem fazendo aí vem acompanhando Batalha da Aldeia tá de parabéns agora esse projeto novo aí Aldeia Records revelando vários artistas aí do mundo do trap mano tá de parabéns já tava já passou da hora depois de ter essa união né mano pô de verdade o rap que agora é o trap mano tem tudo para crescer cada vez mais a música do nosso país que é o Brasil isso é o mais importante de tudo né com certeza mano tá ligado no que tá por vir galerinha tem música braba das braba aí ó trap funk uma molecada nova fala aí irmão muito bacana vai ver um projeto da hora aí a gente costuma dizer que é um projeto que a gente sente sente com as ideias ali vai formalizando né e vai ser essa mistura do funk com trap e espero que dê certo que seja a primeira de várias né amém cara né e conta para mim irmão sobre a sua sagacidade no corre o começo da sua origem galera do nosso canal aqui vai precisar te conhecer tá ligado na verdade eu comecei aí no mundo do pagode mano eu era pagodeiro né no intervalo do pagode aí eu costumava fazer um som né os moleques ia descansar os braços um pouco e aí eu tinha aquele meu Diskyman pá na época do Diskyman né mano aí já selecionava umas músicas no intervalo ali eu começava a tocar um som e aí a galera falou pô mano você leva um jeito para ser DJ também e tal e a galera começou a me chamar os amigos começou a me chamar o Renan lá para tocar na nossa festa mano e aí o funk tava chegando pesado em São Paulo ali nos anos de 2007 2008 ela foi mano quer saber de uma coisa eu vou começar a consagrar que eu sou DJ de funk vou começar a tocar só funk foi visionário então tipo o funk tava chegando né mano vou falar que eu sou DJ só de funk e aí eu comecei a vir com como DJ Renan aí os caras me chamavam de gordinho os Renan outros gordinho aí começou a ser DJ Renan gordinho e aí eu comecei a pegar uma amizade com legal com os caras lá no Rio de Janeiro na época do MSN né mano comecei a chamar um monte de carioca foi mano preciso pegar as músicas e tal aí eu falava para os caras que fazia vários bailes aqui os cara comecei a mandar várias músicas aí eu comecei a gravar uns CDs mano comecei a gravar uns CDs vendendo uma pracinha na praça caramba lá na quebrada o CD mano comprava R$10 o CD com a música de vários artistas vários artistas que os caras mandavam para mim do Rio aí eu falava para os caras exclusivos daqui só eu tenho mano não tem lugar nenhum os caras pagavam R$10 no CD aí estourou o nome na quebrada que os caras iram comprar um CD comigo mano que é CD de funk bom mano tem uns bagulho da hora vai no Renan lá na Praça Canadá lá que você encontra aí tá vendendo CD às vezes eu tava duro que meio coco eu fazia 10 cdzinha 10 eu fazia 100 conto rapidinho mano que da hora pô e tipo a internet não tinha potência aquela época né né a época de Orkut MSN não tinha nem YouTube ainda tava chegando tava chegando né a galera muita galera mesmo ainda não tava no YouTube era mais Orkut MSN verdade cara e a música também tinha como que chama MySpace né que tinha essa época mó da hora irmão como que foi para você ser conhecido como DJ Puff velho conseguir o respeito admiração de todos os artistas do funk igual você tem hoje então aí aconteceu assim mano com esse negócio do do CB assim o caramba a galera começou a curtir não pega lá aí tinha uma terça que era muito conhecida na quebrada que era a quebrada do Zé do Bloco que era na vida principal lá da quebrada e tal aí os cara pegou e mudou essa quebrada pro Cali mano aí os cara começam a falar mano a quebrada do Zé do Bloco vai voltar né mano e esse ano vai ter isso daí foi mais ou menos acho que 2009 né 2009 para 2010 mais ou menos os cara pegou e falou mano vai ter essa cremeça de novo e tal e aí os cara começou a procurar quem era o DJ referência ali na quebrada agora para tocar na cremeça aí meu nome foi cogitado os cara colocou mano vamos colocar o moleque lá era Renan Gordinha aí Renan Gordinha aí quem apresentava essa essa na cremeça era meu amigo bola final do bola o bola ele tinha um conhecimento assim fora do normal com vários artistas né um grande amigo dele o Alexandre Pires o Bé o jogador o vampiro tá né mano então tipo assim ele era muito influente ele e aí tipo ele me abraçou começou a levar eu para uns rolês com ele a gente fez uma amizade né e aí eu falei mano esse cara é influente para caramba e tal aí na cremeça ele falou mano você precisava do nome artístico mano esse nome de Renan Gordinha não tá da hora tá ligado no nome comercial na época tinha DJ Zecoméia tá vendo o nome DJ Zecoméia DJ Batata DJ Batman aí mano você precisa DJ Renan Gordinha mano aí eu falei mano deixa assim mesmo o bagulho já tá estourado mano tá ligado na quebrada todo mundo te conhecia pô para que você quer mudar e não sei o que eu acho que você tem que vir com um DJ Puff eu falei se liga mano assim o Puff é aquela poesia dele que ele sim lá não tem nada a ver não é só nome só é só você ter um nome artístico aí do nada ele chegou na hora de apresentar no palco né mano eu falei galera queria ver com vocês aí se vocês preferiam que fosse DJ Renan Gordinha ou DJ Puff aí eu tô falando aí eu tô ligado mano os moleque não começou a balançar os ursinho lá na frente no meio da que a bagulho pegou mano ficou DJ Puff dali em diante galera não me chama mais de Renan era só Puff para lá Puff para cá e aí foi que expandiu o nome mesmo que da hora velho você é louco veio expandir o nome mano tipo aí já era uma galera começou a chamar de Puff aí eu mesmo já me identifiquei eu falei quer fazer alguma coisa vou adquirir isso daí né se é bem mas é mais comercial também assim já que tá rolando né mas já que tá rolando vamos embora e aí cara como que foi a vida aí mano como para conhecer os grandes ícones igual eu tinha te perguntado então você tem amizade com o nome do cachê também inclusive ou ele vai trazer ele aqui para conhecer a gente em breve né isso vou trazer vou trazer para nós bater um papo também a gente passeando aí o nome começou a andar e graças a Deus o nome começou a andar que aconteceu várias casas noturnas começou a chamar e eu lembro que a primeira casa que eu peguei assim de referência a galera começou a curtir me acompanhar foi a Next que era uma casa ali na Vila Olímpia era uma casa de preboizada tá ligado e os cara me deu a primeira oportunidade de tocar lá porque eu realmente arrastava a galera porque a galera já me conhecia do CD da Kermest então eu levava uma galera e você tocava as músicas que eles gostaram né a galera começou a curtir mano aí da Next os cara já me colocou no cabaré que era ali no Brooker também uma casa referência toda quarta-feira aí já me colocaram de sábado no clube e a gente passear na casa das play boizadas que tava entrando funk e com DJ que tava criando seu nome dentro de São Paulo né mano só que eu tocava só os MCs do Rio de Janeiro e o que acontecia viu os MC os DJ do Rio de Janeiro tocar igual o DJ Zé Comé, DJ Batata os cara vinha só com o lançamento do Rio e aí eu falei mano o que que eu vou fazer eu falei já sei que eu vou fazer o funk de São Paulo tava começando a crescer eu falei mano eu vou começar a tocar só os MC de São Paulo e já vou falar para os caras que se os cara quiser que eu toque eles tem que me trazer o carimbo explica para galera o que que o carimbo é tipo assim aí você colocar o nome do DJ na música tá ligado inserir tá ligado DJ Puff o mais brabo é só tocar então eu aí o que os cara começou a fazer os cara começou aí no meu bairro tipo assim primeiro mundo primeiro que eu lembro que foi me levar a CD na minha mão o DJ dá uma força aí mano tô ingressando no funk agora então Guimei Guimei mano olha só galera Guimei mano o Guimei foi no meu bairro lá no cabaré aí me apresentou Rodolfinho aí Rodolfinho na mesma quebrada aí nossa música tá aqui aqui tem um carimbo dá uma atenção para nós e tal aí quando eu fui tocar a música aí a música ele já tinha carimbado a música o caramba também já deixando a fez com o carinho para você tocar no bairro aí eu toquei aí que aconteceu os outros MC também começou a procurar Dede Ninguinho do Cacheta Samuk Nego e os cara antes de lançar a música tipo assim na internet que antigamente os cara lançava nos sites né tipo tinha um site como MP3.net que era do meu amigo Pepito não tinha assim no YouTube era esse sitezinho que você baixava as músicas tipo hits power né essas casadas isso aí os cara antes de lançar no site os cara mandava para mim mano e aí eu comecei a estourar as músicas não tipo assim a música chegava anima e os cara mano a música chegando pufo pufo estoura a música aí virou virou esse DJ referência tipo assim que era o DJ que estourava as músicas tudo e aí os cara do Rio começou a procurar mano aí eu eu já ingressando na parada fazer essa alguma coisa vou cair de cabeça para ver como é que funciona isso daí e você criou o seu próprio a sua própria forma de sobrevivência né mano ajudando os outros ou também te ajudando né mano aí e aí começou a ajudar aí os cara fumando que você não vem empresário de me cima pega um MC e tal aí eu fui para o Rio de Janeiro e conheci como é que funcionava eu conheci o MC Roabacena 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 me ajudou demais Roabacena é tipo assim era estourada com as músicas dele era tudo estourado aí vem dancerrado parado na esquina tipo essa não é que já era consagrado no Rio de Janeiro era empresário fácil mesmo ser formato eu vou te ajudar mano ensinou o caminho é onde cimicar como é que funciona e tal eu só que eu Cheguei no Rio foi preciso só que é o seguinte fiou eu vi aqui no Rio de Janeiro e tal eu sei que você já conhece todo mundo só que eu queria procurar essa menina aqui ó aí eu mostrei uma música por aí que eu já tocava no meu baile que era a música da MC Poca Пр eyedays Eu sento rebolando Chamando seu nome Aí ele falou, mano, essa menina se eu não me engano Eu conheço, mano, o nome dela é Vivi E tal, foi marido Então na internet eu peguei a música dela no site Como MC Pocahontas E bora procurar Pocahontas Que hoje tá estouradaça Que hoje virou a Pocahontas, hoje é a Pocahontas Eu sei que foi atrás dela lá no passado Que louco, mano Que louco, mano Aí tipo assim, o produtor do Robacena procurou Pegou e pegou ela E achamos ela Falei, mano, fala pra ela que eu quero fazer um trabalho com ela em São Paulo E tal, aí beleza, ajeitamos tudo Peguei a música, carinho, vim pra São Paulo Comecei a tocar Falei, a galera que quiser show dela agora é comigo Pra ver se ia dar certo Mano, primeira semana que eu trouxe ela, a gente fechou assim Eu lembro que foi uns 5 show Tipo assim, pra ela era um espanto Caramba, o negócio aconteceu agora em menos de 2, 3 meses Eu já vou pra São Paulo fazer 5 show Falei, vai fazer 5 show E eu vendi o show dela a 2 mil reais cada show Contando o que? Que eu tinha que pagar mil reais cada show pra ela E aí eu tinha que pagar passagem de avião aí Da hospedagem Eu consegui pagar tudo Deu tudo certo, mano Que bom Aí sobrou um dinheiro Falei, mano Esse bagulho dá certo Aí já no próximo mês Eu falei, Roba, vamos trazer ela de novo Só que agora eu vou aumentar o cachê A música começou a tocar E ela com a música sempre rebolando estourada A música era estourada no momento Aí veio uma ideia na minha cabeça Tipo, o Luan tinha acabado de criar Casa das Primas Eu vou dormir lá em cima Na casa das primas Aí veio na minha cabeça Eu falei, mano, eu vou fazer uma letra Pra Pocahontas cantar Tipo, cantar de resposta Aí eu fiz a letra Eu vou dormir lá embaixo Na casa dos machos Aí quando eu mostrei pro Roba a série pra Pocahontas Eles não eram nem na morada ainda Pra você ver Eles nem Eles não tinham nada Tá ligado? O Roba era como se fosse o empresário dela Que apresentou pra mim A gente fazendo um trabalho Eles não tinham nada Aí eu apresentei pra ele a música Aí ele falou Pô, puxa, isso daí vai dar confusão, hein, mano? O Luan ia ficar bravo Eu conheço o empresário do Luan, do Dinho Falei, deixa eu falar uma coisa pra vocês Joga tudo no meu peito Fala assim Foi um DJ louco lá de São Paulo Lá que aprontou isso daí E ele que escreveu a Pocahontas Eu não queria gravar a resposta Falei, meu Vamos gravar que eu acho que isso daí vai ser sucesso Aí fomos lá no mesmo No mesmo DJ que produziu a música Casa das Primas, bota Aí achamos lá O Vitor Falcão Falei, aí, mano Eu quero produzir a resposta da Casa das Primas Canta aí Como que é a letra? E a Pocahontas Eu não tinha nem pegado a letra ainda E a Pocahontas Escrevendo ainda no caderno Pra pegar a letra Aí ele falou Pô, mano Isso daí é sucesso, mano Aí gravamos Ele só mudou a cornetinha e tal O estilinho do beat, mano Primeira semana que eu cheguei em São Paulo Com essa música foi Um estouro Tipo, muito grande Muito grande Por causa da mulherada Tipo assim Começou a tocar a Casa das Primas Os caras vibravam Quando eu vinha com a resposta Tipo, era a resposta das minas no bairro Aí gritaria Vinha mais forte E ninguém tinha Tipo assim Eu tinha a música Ainda não tinha lançado na internet Aí eu falei Pode lançar na internet Que é sucesso Aí nós subimos No For Shares Na época lá, sabe Mano, muitos downloads Baixou, mano Muitos downloads Tipo assim Nós lançou E daqui a pouco Já bateu aquele tanto de downloads Que podia baixar a música A gente não sabia Que tinha que pagar Pra galera continuar baixando Olha só Aí eu falei Roba, mano Já deu o limite de download Aí começou a sair vários sites Vários bagulhos Mano, a música estourou Estourou tanto Que aí o Luan entrou em contato O Dinho Mano, quem foi? Você não foi, mano? O Dinho Funk sempre teve resposta Luan Não fica chateado comigo, né mano? Eu tava conhecendo os caras também no Rio, né mano? Não fica chateado comigo Aí fizeram um feat Aí acabou que o quê? Eles foram os primeiros artistas de funk Aí no programa da Regina Caser No Esquenta Quando a Regina Caser inaugurou o Esquenta Que bacana Eles foram os primeiros artistas de funk Aí no programa justamente Por causa do duelo dessa música Só que nisso daí, Bob Eu fiz tudo isso daí Segurei a culpa E não ganhei nada, parceiro Porque eu não sabia como funcionar O negócio de edição De contato de música De ativo Fiz de coração Tipo assim Foi uma coisa que a gente fez ali de coração Imagina Eu não sabia nada como funcionava essas paradas Ah, mano Então você foi um dos responsáveis pela obra, mano E tipo Eu senti muito orgulho por isso É, pra mim foi gratificante Eu falo pra mim Pra mim isso daí foi muito importante E com isso eu fui aprendendo Você teve uma ideia genial Que deu certo, né mano? Eu não quis se aproveitar disso, mano Bacana, velho E tipo assim E com isso eu fui pegando a experiência Aí eu revelei o MC Tio Bita O moleque novinho Que tá Vem pra cá Aí revelei também O MC Magrinho Magrinho Que hoje é uma polêmica do funk Magrinho Eu fui buscar no Rio de Janeiro O tio Magro Que fez um trep O tio Magro Que tá causando aí na internet Esses dias aí Ele é demais Ele é polêmico Mas pra quem conhece o Magrinho, mano É um moleque de coração assim Fora do normal, mano É um moleque Se ele tiver no corpo, Bob Ele te dava Sabe? Sem pensar duas vezes Obrigado E é por isso que hoje Ele tá na situação Que ele tá assim Muito dependente das drogas Eu falo pra ele Mano Aí ele falava pra mim assim Antes Ô Pufio, para de usar a droga Na hora que eu quiser, mano Eu falei Você não para mais, Magrinho Você tá viciado E não percebe Não tô viciado não, mano Foi esse que é o seu problema Você fala pra mim Que não tá viciado Sabendo que nós Tá vendo que você Não tá mais a mesma fita, mano Não, não tem nada E tipo assim A gente querendo ajudar Mas ele não queria ajuda, mano E aí ele seguiu o traço dele Mas a gente se fala até hoje Ele me chama no telefone Eu falo com ele Aí tá bem, tô bem e tal Que bom, mano Tem hora que dá as loucuras dele, mano Mas é um moleque Que tem um coração muito bom Imagino, velho Então, bora pras perguntas aqui, velho Que o bagulho tá louco, mano Aqui tem umas perguntas Bem interessantes Então bora, pai Que são intimistas, velho Coisa da sua vida mesmo, mano Que às vezes até seus fãs Que te acompanham Nem imaginam Vambora É o novo Puxa Conversa Sem perguntas Para trocar ideias Escolhe aí, mano Qual que você quer Lê Tipo, lê em silêncio E passa pra mim Certo Vamos ver Vou pegar isso daqui Tá O que mais influencia você? Aquilo que você vê Ou aquilo que você lê? Legal Legal essa pergunta Uma coisa que Vou falar duas experiências Tipo O que eu leio e eu acredito No que eu leio Se tem uma coisa que eu acredito realmente É a Bíblia Que eu leio e acredito Porque Na nossa vida mesmo A gente vai tendo vários exemplos Daquilo que está na Bíblia Então o que eu leio na Bíblia Eu acredito Mas nem tudo que eu leio Fora isso Notícias, matéria Isso, aquilo Eu acredito Porque a gente sabe Que tem muito fake news Isso e aquilo E eu prefiro Antes de confirmar alguma coisa Eu prefiro ver com meus próprios olhos Às vezes, mano Pode vir de uma fonte segura Mesmo assim Eu fico meio assim De passar Sabe? Então Eu acredito mais no que eu vejo Para me ter a certeza Eu já vivi isso daí Realmente é verdade Para eu poder passar com alguém Mas se tem uma coisa que eu leio E acredito É a Bíblia Justo Da hora Você é louco Também acredito muito Vamos para mais uma Vai vendo, filho Passando a visão Para vocês, mano Vamos embora Vamos lá É melhor ser pai Ou filho? Ai, mano Eu sei que Para mim Acho que era melhor ser filho É gostoso demais ser pai Mas é uma resposta muito grande Nós que realmente Encaramos a vida Sendo pai, né? Tipo assim Tem vários tipos de pai Real Eu, graças a Deus Tenho só que agradecer Ao pai que eu tenho Eu tive um pai Que sempre me ajudou Me apoiou Sempre estava comigo Me instruindo Quando estava no caminho errado E me buscar Não, é por aí Não, a conversa Porque a conversa é por aqui Rapaz, você está doido? Tipo, nunca desistiu de mim Às vezes Nós da molecagem Nós queríamos se aventurar E meu pai sempre me buscou E meu pai falou para mim Você vai ver Quando você for pai Quando você for pai Você vai ver O que eu estou falando para você E hoje eu consigo sentir O que meu pai falava Sabe? Tipo assim Você vai ver Eu falo isso para o meu filho Você vai ver quando você vai ser pai Então eu Eu preferia mil vezes ser filho Mas eu gosto muito também de ser pai Tem quantos? Uma experiência muito boa Eu tenho quatro filhos Eita danado Quatro filhos O difícil disso tudo É que é um com cada mãe Então tipo assim A minha filha mais nova caçula Que eu sou casado Sou casado hoje Então a mais nova Manu Então eu tento sempre Estar unindo os filhos Junto comigo Final de semana Estar comigo Para eles poderem crescer juntos Já que eu fui Separado das mães Para a gente poder Pelo menos crescer Um milhão dos filhos Da hora Da hora e você consegue fazer isso? Eu consigo Eles me perturbam A gente tem um grupo Aqui meus filhos Hoje Meu filho mais velho tem onze Aí eu tenho uma De nove E a outra de oito Só que são seis meses Só de diferença Entendeu? Eita Tem que fazer as contas aí E tem a mais nova de cinco Então tipo assim Todos já falam no WhatsApp Todos já conversam Nossa Minha filha está com três Será que com cinco anos Ela já vai estar no WhatsApp? Ah meu Minha filha de cinco anos Manu faz coisas Que você não acredita Meu Deus O telefone Abaixa os joguinhos Que ela quer Ela tira Exclui Rapaz Esse daqui eu não quero Eu quero esse daqui E já vai lá E põe no áudio Ela não sabe escrever Ela põe no áudio Barbie Filmes da Barbie Filmes não sei de quem Ela procura tudo Que da hora mano Minha filha já aprendeu Deixando esse negócio Do Google também Que é igual de macho e urso Também Que da hora mano Que da hora velho Vamos pra mais uma então Bora Essa daí Essa daí A galera pode A galera vai responder Nos comentários Vamos lá galera Vocês aí nos comentários Respondam Com qual pessoa famosa Você mais se parece Com qual pessoa famosa Ele parece Mano A primeira vez que eu vi Você parça Já lembrei Já Os caras falam pra mim Aí As vezes os caras Chegam de mim E falam assim Mano Você é igualzinho Aí eu falo pros caras We the best music A W Aí os caras Pô é muito foda É o DJ Khaled Do Brasil Então a galera Identificou assim Muita galera Vai fazer um comentário Numa foto É o Khaled Do Brasil É Puff e Khaled Tá ligado Mas é muito parecido Inclusive nos clipes Mano Eles usam Aquelas camisolas Também É Então Já que a galera Identificou isso Aí nos clipes Eu falei Mano Eu vou começar A levar essa pegada Pros clipes Mano Até porque Pra mim É uma puta De uma referência Sou fã É um dos meus sonhos É conhecê-lo pessoalmente Olha Pessoal Encontro dos dois Mano Que louco Eu tenho esse sonho De conhecer pessoalmente E eu tenho fé Que a gente vai se conhecer um dia E Até porque É uma grande referência Na música Com certeza Você trabalha com os maiores artistas É Tio Tá porra Ia ser louco Quando ele vir pro Brasil Nós tentar desenrolar essa fita Vamos pra mais uma Então Vamos fazer cinco perguntas Essa é a quarta Certo Qual a pessoa Que mais te influenciou No seu modo de vestir Tá ligado? Meu modo de vestir É tipo assim Eu sou muito ecrético Nessa parte As vezes eu tô De bermuda de moletom Bermuda taquitel Ou jeans Ou de cálcio Caramba As vezes eu gosto De ir combinando Alguma coisa As vezes eu tô totalmente Descombinando Então Na realidade Quando eu vou pra fazer baile Assim Eu gosto de estar Colocando alguma coisa Pra combinar Agora no meu dia a dia Mano Eu ando de qualquer De qualquer forma Quem mais me influenciava De sempre estar bem vestido O cara não é minha mãe Minha mãe sempre pegava No meu pé Você tá com a camiseta roça Onde você vai com esse boné verde O que que tem a ver isso daí? Aí eu falava Não tem nada a ver Não tem nada a ver Tem que colocar uma coisa Que combina Aí Foi aprendendo Foi aprendendo a combinar mais Aí quando eu combinar Vi aí mãe Tá legal? Assim tá legal É pior que minha mãe É pior que minha mãe é assim também Né cara Todo mundo tem uma mãe assim Que vai ver Onde você vai Desse jeito Tá louco? E no baile também Tem que vestir o kit mesmo E tudo combinando Chamando atenção No baile eu costumo Eu costumo usar bastante Tem uma marca que eu gosto bastante Que é a Champions né Que eu uso bastante Que é uma marca de fora Mas eu uso o tono Na costa É a marca que a galera usa Nos baile e faz Da hora pô Você é louco irmão Vamos pra última pergunta então Bora Quer pegar no meio? Vem aí mano Vambora Vambora Vamos pegar mais aqui pra baixo Vamos lá Essa pergunta é bem crítica É Você acha que ter muitos amigos Em redes sociais é bom? Por quê? Interessante essa pergunta Mano eu acho que A redes sociais aproximou muito né mano Foi bom você Aproximar que você consegue conversar Com uma pessoa que tá lá nos Estados Unidos né mano E já fala no vídeo Que não já fica muito pessoal Só que ao mesmo tempo que ficou bom E ficou ruim também né mano Vago vazio É tipo Porque às vezes você não sabe Se realmente você tá falando com aquela pessoa Se aquela pessoa é um fake né Tipo Se realmente é aquela pessoa né Então eu Palavras enganam É enganam Então tipo assim Eu quando conheço alguém na internet Pra mim ser realmente amigo Às vezes tem que conhecer pelo menos a primeira vez Vamos se trombar Vamos se conhecer pessoalmente Vamos ter um contato Então às vezes você tem muitos amigos na internet Não significa que você tem amigos de verdade né Bob Real né Que a gente sabe que Que amigos de verdade é nossa família Pai, mãe, irmão Pois é E poucos amigos que realmente são amigos de verdade De verdade Então A única coisa boa Boa de verdade mesmo É pra conseguir arrumar uns patrocínios É isso Fazer umas parcerias Fazer umas parcerias Aí você faz um negócio Um ajuda o outro Pô, meu amigo Por que que é seu amigo? Ah, nós se ajuda ali Eu divulgo o bagulho dele Divulgo o meu Nós se ajuda assim, assim Então nessa parte foi bom Mas aí o melhor ainda É que você pode conhecer essa pessoa pessoalmente Real Né Porque eu tenho grandes amigos hoje Que são realmente meus amigos Que eu conheci também através da internet Que da hora Eu também tive muitos amigos E essa parada que você falou É importante velho Até porque Muitas vezes as mesmas pessoas Que te colocaram lá em cima São as mesmas que vão tentar te derrubar depois Saca? Então é bem superficial esse contato A internet ela pode ser muito boa Como muito ruim, mano Mas da hora, velho Da hora, velho E aí, mano Você tem algumas considerações aí pra falar, velho Coisas principalmente de projetos, tá ligado? Que é importante você falar Do que que tá por vir O que que o seu público espera de você O que que o nosso público Que tá te conhecendo agora Que já se Se assemelhou a você Assim, já se identificou com a sua personalidade Vai acompanhar Passa pra nós O que eu quero passar pra galera Que é o seguinte 2021 Tem vários projetos novos Inclusive Esse projeto Junto com a Caldeia Record Junto com os moleques da batalha É já um projeto novo Onde eu quero começar Adquirindo meus sets Também Nos bairros de São Paulo Porque hoje Eu toco mais o funk Mas eu quero começar A tocar também Metade do meu set Ele ser o trap também Eu tocar o funk Tocar o trap Porque eu quero poder tocar O Andrade O Mikezinho O Bob 13 Que tá vindo com música nova Com a gente aí também Então eu quero poder levar Um pouco mais do trap Pra dentro dos bailes funk Tá ligado? Tipo assim Também os bailes Não só o seu baile funk É o baile funk e trap mesmo Pô Eu vou no baile do Puf Eu escuto um funk Eu escuto um trap Então 2021 Já que a galera fala Que eu pareço tanto com o Kelly A gente vai trazer também Esse trap Pra dentro dos bailes Isso E também junto Fazer música Fazer música Fazer clima Trazer essa galera Porque a galera já é influente na internet A galera já tá conhecendo Todo mundo tá curtindo o som Então a gente tem que unir as forças Pro Brasil cada vez Mano Alavancar mais no mundo da música É o que eu penso Que logo logo Já tá acontecendo Os gringos Vai começar a procurar nós Pra gravar com nós também E vai ser a oportunidade De chegar mais próximo do homem Do Kelly Daqui a pouco os caras falam Mano Chama esses caras aí Que gravam essa música aí Vamos ver Já pensou Cusão Ih Tá danado Mas galera De coração mano Hoje vocês Tiveram uma aula Eu considero isso uma aula Uma experiência única Com uma lenda viva Mano Vocês perceberam Toda a trajetória Da evolução Pré-mídia De internet Durante E agora Tá ligado O futuro Que vocês vão acompanhar E a nossa saga Sabe mano A gente tá Esse ano de 2021 Abrindo cada vez mais As portas Pra pessoas Boas E importantes Entrarem O funk Sempre fez parte Da nossa vida Querendo ou não A gente foi do rock Foi do rap Foi do reggae Mas o funk Sempre esteve presente Na nossa vida Então uma parada Que hoje em dia A gente já tem amizade Com pessoas Que fazem funk MCs de trap Que são funkeiros Também mano Salvador Tá ligado mano Cauê Que amizade Com muito moleque funkeiro E cara O que você tá trazendo Pra nós São ensinamentos Pessoas Tá ligado Ele falou Que vai trazer O neguinho do cacheta Aqui família Tá maluco Vou trazer vários amigos Nossos Vários Não só o neguinho Vou trazer vários Amigos do funk Que quer gravar Também com o DJ Que produz trap Que quer gravar Com o moleque Que canta o trap Então mano A gente tem que Fazer essa união A gente vai fazer E é um dos nossos Projetos desse ano É isso irmão Muito obrigado Guerreiro Deus abençoe Tamo junto E aí família Gostaram? Esse foi o quarto round De hoje mano De cara nova Com personalidades novas E isso que agrega Certo? Deixe seu comentário aqui Seu like Compartilhe mano E se você curte Aquele funk pesado Fala mano Olha o paizão lá Na aldeia record Na batalha ladrão Chambra É nós Tamo junto Valeu Plou Plou Plou